Música Olha o Roger, esse não tava não, Nilmar, chegou, bateu, goooooool, Nilmar! Tocou de pé direito, outra bola fechada, tentou a cabeçada, Marcelo na trave, no rebote, goooooool, Nilmar! Bota uma bola na fogueira, Nilmar, olha a chance do gol do Corinthians, goooooool, Nilmar! Olhou lá pra dentro da área, sai o cruzamento, desvio do Rosinei, Saulo defendeu, olha a sobra, goooooool do Corinthians! Nilmar! Pévis com Hugo, Hugo faz a abertura do lado direito, olha a chegada do Corinthians, lance perigoso! Goooooool, Nilmar! Carlos Alberto, quer bater pro gol, bate, Saulo, a bola voltou, sobrou, goooooool! Goooooool! Nilmar para o Corinthians! E pior do que mal distribuído, um time que parecia estará apenas cumprindo com uma obrigação. No levantamento, desvio, goooooool! Nilmar para o Corinthians! Espanteio batido, Vinícius levantou, goooooool! Nilmar para o Corinthians! Pequenino Elton, deu o corte, de pé direito levantou, defendeu o Ronaldo! Goooooool! 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 Nilmar para o Corinthians! A bola vai lá pro Nilmar! Bateu pro gol! Goool! 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 Nilmar! Que golaço goo o garoto! Nilmar! Que golaço goooool! Olha o Rosinei, que é serenador do Gustavo, falhou, o zagueiro do Rio Branco, cruzamento, e o gol! Goool! Goool! Goooool, Nilmar! Teve e saiu da área, o Ricardinho enfiou boa bola pro Nilmar, olha a chance do gol! Gooooool! Gol, Nilma. De novo no coelho, aí o Ricardinho puxou para a canhota, olha o Marcelo Matos batendo, o Felipe soltou. Nilma. Gol. É de Nilma. Tantou a bola ali, o Rafael tomou, agora o Corinthians pode armar o contra-gope para matar o jogo. Teves, lá na esquerda o Elton, aqui na direita o Nilma, carregou o Teves, abriu para o Nilma, olha o Nilma, bateu. Gol. É do artilheiro, é do Nilma, é do Corinthians. Tem mais visibilidade, mais cobrança da arbitragem, mas antigamente era com a força. Olha o Nilma fazendo boa jogada, driblou o goleiro e fez um golaço. Gol. O Nilma do Corinthians. Fez um bonito gol. Vai embora de novo o time do Corinthians com o coelho, pode pintar o terceiro. Gol. O Nilma do Corinthians. O Corinthians bateu a falta rápido, o Nilma chegou e deu um tapa nela. Ficou parada a zaga do time do Mogi. E o Nilma manda a bola para o fundo do gol. Pode armar o contra-ataque para o time do Corinthians. Do jeito que ele gosta, meteu um bolão para o Nilma. Vai pintar mais um do Nilma, vai pintar mais um do Nilma. Gol. Gol. Nilma. Do Corinthians. Está o partido empatado 1-1. A gente já quase que come de os nervios. Está buscando Nilmar. Bulju Basich evita o penal, pero vira o gol de Nilma. Gol, gol, gol do Corinthians, o Nilmar, a 15 minutos do segundo tempo, continua gritando, Ricardinho bateu, olha o desvio, gol, Nilmar, é aqui pelo meio o Nilmar, tentou cortar essa bola para o Rafael Moura, sobrou para o Nilmar, gol, Nilmar, vai para cima, ganhou o lance, abriu o espaço, tocou para o Nilmar, girou, perna esquerda, foi para dentro da área, vem a batida, gol do Corinthians, Nilmar, o artilheiro do campeonato, vem Marcelo Matos, olha o Nilmar, conseguiu ganhar a jogada, foi para cima do zagueiro, passou mais um, pode pintar um golaço, a batida, gol do Corinthians, Nilmar, um golaço em Itu, arrancou pela direita, foi limpando para cima dos zagueiros, e aí finalizou de perna esquerda no contrapé do goleiro. Vamos acompanhar essa jogada aí, agora o Roger fez um bom passo para o Rafael, cruzamento é para o Nilmar, gol, é de Nilmar, é do artilheiro. Tenta puxar o contra-ataque, tem uma bola para o Roger, um leve toque para o Nilmar, vai entrar na cara do goleiro, olha a chance do gol, olha a chance do gol, gol, Nilmar, no Corinthians! Ricardinho quem vem? Bola cruzada lá na segunda trave, Marcos Vinícius, Nilmar, dominou! Gol do Corinthians! Nilmar, o artilheiro do campeonato, cada vez mais artilheiro! Mais um lançamento para o Carlitos, em Teres, dominou, olha a virada, Teres tocou, Nilmar faz! Carlos Alberto, sai a tabela, Carlos Alberto na entrada da área, faz o toque do mar, condição legal, Nilmar, bateu! Gol do Corinthians, Nilmar de novo! Nilmar! Masquerano, partiu lá na direita o Coelho, o lançamento é para ele, será que alcança? Alcançou, dominou, vai para cima do Benítez, tem o Roger passando, prefiro cruzar, olha o Nilmar! Gol do Corinthians! Nilmar! Todo time no River, volta na marcação, Ricardinho vai botar lá na área, é assim, Ricardinho fechado, para o gol! Gol do Corinthians! Nilmar! Vídeo cacetadas! Olha o Corinthians chegando com o Nilmar, botou na frente e vai pintar o gol! Gol! Gol do Corinthians! Gol do Corinthians! Legenda por Sônia Ruberti